A cantora Marília Mendonça pulou o Carnaval de Salvador no meio da multidão. Agora se você não viu a sertaneja por lá, a gente explica o motivo. É porque Marília Mendonça estava mascarada. Ela curtiu a folia com os amigos usando essa fantasia e por isso não foi reconhecida pelos fãs. Mais do que curtir o Carnaval como anônima, Marília contou que quis andar pelos circuitos da cidade sem segurança. E por isso preferiu ser mais discreta. Na foto da postagem ela aparece acompanhada pelo cantor Léo Santana, outro mascarado da folia em Salvador. Bela ideia para se divertir, gostei. Gente, a cantora Ludmilla estreou no comando de um trio elétrico no Carnaval do Rio de Janeiro. Puxando o ferno da Lud, Ludmilla levou quase 400 mil pessoas ao centro da cidade. Ludmilla ainda animou os foliões e recebeu convidados, como a cantora Jojo Toddynho. Arrasou, hein? E o casamento do príncipe Harry e da atriz Meghan Markle promete mesmo ser incrível. Além de toda a cerimônia que lembra um conto de fadas, o cantor Ed Sheeran está cotado, gente, para comandar a atração musical que vai animar os convidados. Segundo a imprensa internacional, o cantor é amigo próximo de uma prima do príncipe Harry e teria sido convidado pelo próprio noivo para se apresentar logo após a cerimônia religiosa. O casamento mais aguardado do ano vai acontecer no castelo de Windsor no próximo dia 19 de maio. E que casamento aguardado, hein? E falando no príncipe Harry, ele quase foi mordido por um pônei durante uma visita à Escócia. Nos preparativos para o casamento, Harry e Meghan foram recebidos por uma multidão na chegada ao castelo de Indenburg. Durante a recepção, o príncipe quase levou uma mordida do mascote dos fuzileiros navais, mas por sorte, tudo acabou bem. O pônei estava só querendo brincar, gente. Bonitinho. É uma brincadeira e um sustinho atrás. E a atriz Helena Gomes surpreendeu pela mudança de visual. Ela apareceu com os cabelos longos e bem escuros, completamente diferente do que ostentava até alguns dias atrás, com fios mais curtos e loiros, quando inclusive foi capa de uma publicação de moda. A estreia do novo visual aconteceu durante um evento de moda em Nova York. A transformação da Selena veio após a internação por duas semanas para tratar a depressão e a ansiedade. E quem também surpreendeu foi uma atriz de Hollywood ao emagrecer 27 quilos. Blake Lively é a esposa do ator Ryan Reynolds, que também é conhecido por cuidar bem do corpo. Ela apareceu bem mais magra nessa foto, postada pelo treinador dela. Orgulhoso, o personal afirmou que Blake emagreceu os 27 quilos em um processo que demorou mais de um ano para acontecer, o que prova que a busca pela nova silhueta aconteceu de forma saudável. A atriz foi mãe pela segunda vez, em setembro de 2016, quando a filha Aynes nasceu. Blake também tem o pequeno James, de três anos. Ficou ainda mais linda, né? E a cantora Thalia compartilhou uma foto sem maquiagem nas redes sociais. Os fãs elogiaram a atitude da mexicana, que está com 46 anos. Thalia, muito famosa pelas novelas transmitidas no país na década de 90, garante que a foto é natural, ou seja, sem retoques digitais. Na legenda da publicação, ela afirma a importância dos seguidores se aceitarem e se amarem do jeito que são. Mais de 200 mil pessoas curtiram a mensagem.